Música A audiência pública foi convocada pelo vereador Nelson Osseri e teve como objetivo discutir a importância do dia branco e vermelho na cidade de Campinas. Logo no início do mandato eu já tive algumas pessoas me procurando e mencionaram a necessidade de intérprete de Libras na Câmara Municipal, não só na sessão, mas nas comissões. Então esse tema me chamou a atenção, essa comunidade me chamou a atenção, então eu apresentei um projeto de lei para que todas as comissões tenham intérprete de Libras, que possa ser mais exaltado a presença do intérprete. Por outro lado, veio a questão do surdo cego, a surdo cegueira. Participaram do debate educadores sociais, pedagogos e fonaudiólogos, que falaram sobre a importância de promover a inclusão. A surdo cegueira vem passando por modificação nesse nome, conhecida como, sobre a questão da surdo cegueira. É igual, por exemplo, surdo mudo. Antigamente usava a palavra surdo traço mudo, né, e o correto é surdo apenas. Então, tem tido essa mudança e essa transformação. Então, realmente, a palavra correta é surdo cegueira. A surdo cegueira é uma doença que leva a perda auditiva e visual, fazendo com que a pessoa desenvolva diferentes formas de comunicação. Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, existem no Brasil cerca de 40 mil pessoas com surdo cegueira. É uma alegria, né, esse dia da conscientização da surdo cegueira. Realmente, há uma conquista aqui no município de Campinas. Mas por que branco e vermelho? A bengala, ela tem duas cores, a gente não está enfeitando a bengala, não é isso. A bengala, ela tem a cor branca, para sinalizar que é cego, né, da deficiência visual e da surdez. O vermelho é sobre a surdez. Pelo projeto de lei de Nelson Ossery, o dia do branco e vermelho será celebrado em 12 de novembro. Primeiro foi atender a demanda. O segundo foi expor da publicidade, que é o que nós estamos fazendo nessa audiência pública, dando a participação à população. E agora o terceiro é fazer o projeto, ser encaminhado para o plenário da Câmara. E o quarto e último é a aprovação, para que essa comunidade de surdos cegos sejam beneficiadas com esse dia, com essa conscientização muito importante.